Música Bom dia. Difícil, né, falar depois da dona Dozinda, ainda mais sobre educação. Mas eu quero começar a apresentação para vocês pedindo licença a um grande poeta brasileiro. Meu corpo de 1,63m é o meu tamanho no mundo. Meu corpo de água e cinza, que me faz olhar Proust, Almodovar, Guti Fraga e me sentir misturada. Meu corpo, que tem um nariz assim, uma boca, dois olhos e um certo jeito de sorrir, de falar, que a minha mãe identifica como sendo da sua filha e que os meus três filhos identificam como sendo de sua mãe. Corpo que se para de funcionar vai causar um grave acontecimento na família. Sem ele, não há Samara de Sai Benevides Werner. Sem ele, não há Samara Werner. E algumas pequenas coisas acontecidas no planeta estarão esquecidas para sempre. Eu escolhi começar a minha apresentação parafraseando o poema sujo de Ferreira Goulart, porque ele fala da singularidade humana do nosso estar no mundo. Somos todos diferentes. Eu sou um cara organizado. Eu sou o máximo. Eu moro em bom sucesso. Eu moro em Vargem Grande. Eu sou bastante focada. Eu me considero assim, uma pessoa única, sabe, bem original. Eu moro na favela da Rocinha. Eu gosto de estudar. Eu sou o taco. Gosto de rock. Gosto de ir à igreja, entendeu? Eu sou uma mistura de tudo. Eu gosto de viajar para lugares diferentes. Eu me chamo Suleiman e não tenho nada a dizer sobre mim, porque ninguém me conhece além de mim. Eu queria perguntar para mim mesma. Por que às vezes eu sou assim? Eu sou um adjetivo. Rayane Moura. Peste. Bom, nós somos seres singulares. Cada um diferente. Eles são jovens de uma escola pública, no Rio de Janeiro, do programa NAVE, Núcleo Avançado em Educação, que eu coordeno e que está tentando fazer diferença aí na área de educação. Então, por que, se somos seres singulares, por que a escola trata a todas as nossas crianças e jovens como se fossem iguais, matando a sua potencialidade, a sua criatividade? É uma pergunta que todos nós devemos fazer. As apresentações anteriores, todas elas, de alguma forma, falavam de educação. Todos eles, o Eduardo Moreira, o Ronaldo Lemos, quando falou da Luzon House, enfim, todo mundo falando um pouco como é que esse mundo está se transformando. E se olharmos ao longo da história, veremos que não é muito diferente, muita coisa não mudou. Por exemplo, Einstein. Será que no tempo dele era diferente? A escola era diferente? Ele não foi identificado logo de início como um gênio. O diretor da escola secundária, onde ele estudava, disse ao pai dele, ele nunca terá sucesso em nada. E estamos falando do maior físico teórico de todos os tempos. Vamos imaginar que Einstein viajou no tempo, em uma velocidade maior que a velocidade da luz? Que perguntas faríamos a ele? O Einstein... Cara, qual é a pílula da mente brilhante? Ah, se ele praticava esporte também. E o que ele pensaria do futuro? Para Einstein? Seria difícil ele me estudar. Se tinha tempo para se divertir. Por que ele usava aquele cabelo? Aquele troço assim para cima, meio estranho. Pois é, eu também quero fazer uma pergunta para Einstein. É a minha vez, né? Olá, Albert. Eu falo assim porque eu tenho intimidade com ele desde que eu tinha 11 anos de idade. O que você acha? Dá uma olhada na escola do seu tempo. Está aí. E agora, dá uma olhada na escola do nosso tempo. Qualquer semelhança, gente, não é mera coincidência. Pouca coisa mudou. E é por isso que nós estamos numa crise na área de educação. Vamos andar mais um pouquinho no tempo? Não sei se vocês conhecem a Mafalda, já na década aí de 60, 70, do cartunista argentino Quino. É o que a Mafalda fala da escola. Bom, então, é um pouco disso que eu vim falar para vocês. O mundo está se transformando profundamente. As relações conosco mesmo e com os outros estão mudando em uma velocidade infinita. A tecnologia está aí em todos os lugares. Ronaldo mostrou que está aí na periferia. 90 mil lanthouses. Ou seja, o tempo todo, o mundo se reinventando e se transformando. E a escola? Onde essa escola está? Roda aí na rede, desculpe se não citar o autor, um texto que diz um médico e um professor dormiram 100 anos. Não sei se vocês conhecem, mas eles acordaram e quando o médico entrou em um hospital e entrou em uma sala de cirurgia, ele começou a olhar para aqueles aparelhos todos, aquela tecnologia toda, hoje já tem robô fazendo cirurgia. Caramba, saiu do hospital e foi para casa. Voltou. Um professor entrou em uma escola, entrou em uma sala de aula e saiu dando aula com um quadro negro. É assim que está a nossa escola hoje. E essa escola não está formando os nossos jovens e crianças para fazer o Brasil dar certo, para ter ideias, para que a gente possa ter mais coisas a mostrar para o mundo. Então, eu busquei uma outra referência na história que nos mostre muito bem isso, que foi um tempo também de muita luz, de muitas descobertas. Vamos lá. Conhecem? É Davi, de Miguel Ângelo. Miguel Ângelo, quando terminou de esculpir Davi, ele falou, por que não falas? Era um gênio, um gênio da escultura e da pintura. Mas por que, a questão que eu trago, é por que Miguel Ângelo usava o mármore para esculpir as suas obras? Alguém sabe? Não é porque o mármore é uma pedra nobre, não é porque o mármore é branco, mas porque o mármore era abundante em Florença na época do Renascimento. Era a matéria-prima daquela época. Então, a matéria-prima que nós temos hoje, cada vez mais presente do dia a dia de cada um de nós, quando nos deparamos com as lan houses, quando o Helder vem aqui e diz o seguinte, olha, gente, não usa o iPod, não usa o celular, não usa o computador, porque atrapalha, ele está falando de tecnologia, está todo mundo aqui conectado. Então, essa é a nossa matéria-prima. E por que nós não estamos utilizando de forma adequada essa matéria-prima para formar as futuras gerações? Isso é uma questão grave, porque quando a gente fala hoje de tecnologia na escola, nós estamos falando de laboratório de informática, como apêndice. Laboratório para você imprimir o texto, até acessar a internet e buscar conhecimento, mas nós não estamos falando das novas tecnologias entrando no processo de ensino e aprendizagem. Eu sei que a educação tem muitas questões, mas essas questões não podem abafar o grande gap, a grande distância que hoje nós temos da escola, que temos para a escola que queremos. Então, eu vou apresentar rapidamente, meu tempo está se esgotando, e o meu objetivo aqui é chamar a atenção para essa questão, porque quando eu vou falar de tecnologia na educação, principalmente no meio educacional, as pessoas perguntam, não, mas nós temos problemas com professores, com salários, com infraestrutura, tecnologia não é prioridade, não é isso, gente. As coisas não concorrem. Os professores são importantíssimos, continuarão a ser com um papel cada vez diferente. Tudo é importante. Na realidade, na educação, não é uma questão de prioridade, a educação é prioridade. Então, eu vou mostrar para vocês uma experiência, que é respondendo a pergunta do TED, é o que o Brasil tem a mostrar ao mundo. Nós construímos lá no Rio de Janeiro, vou mostrar algumas imagens aqui para você, o NAVE, o Núcleo Avançado em Educação, que é uma escola totalmente diferente. Esse é um projeto do Oi Futuro, em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, portanto, é uma escola pública, que está levando para dentro da sala de aula, para o dia a dia desses jovens, tudo o que é proibido nas outras escolas. Eu estou falando de game, eu estou falando de iPod, eu estou falando de celular, e eles não estão utilizando isso só como meio, eles estão se transformando a partir da nossa nova rede, porque essa é a realidade deles no dia a dia, fora da escola. A escola tem um muro que está separando esse ambiente da sociedade. Vou passar mais algumas imagens do NAVE, para vocês conhecerem. Isso aí está lá dentro. Aqui, está aqui. Tem mais um pouco, eles jogando aqui um totói eletrônico. E aqui, mais um pouco, essas pessoas todas que estão aqui, a exemplo do que está acontecendo aqui, foram lá falar. Mas eles foram lá falar com os alunos, com alunos de escola pública. Foram trocar. Tem o Michael Ashó, que é um dos criadores do Heroes. A gente recebeu lá também o Glenn Entes, um dos grandes criadores da DreamWorks. E essa turma virou para mim, quando eles terminaram as apresentações, e tiveram o diálogo deles com os alunos, Samara, eu nunca tive perguntas tão inteligentes em todas as palestras que eu já fiz pelo mundo. Então é isso, nós temos um potencial, o Brasil é criativo, nós temos uma juventude criativa, só que a gente não está dando oportunidade para que essa turma se desenvolva, porque nós não estamos prestando atenção na nossa escola. E educação é fundamental. Eu vou passar aqui um pouco do que eles acham, como eles vivem hoje, para vocês sentirem essa diferença. Eu jogo todo tipo de game. Ter King of Fighters, Tekken, Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3. Counter Strike. Joguro, Pitfall, Street Fighter, era jogo de luta, Mortal Kombat, Ratshão Comando. A gente aproveita do jeito que dá. Eu adoro Orkut e MSM. Prefiro Orkut. MSM. Facebook. Internet como um todo. Eu tenho um cara que se chama André Lamotti, que ele inventou o conceito de Sprite, assim, essas coisas. Eu prefiro, sei lá, games. Queria perguntar para ele de onde é que surgiu a ideia para ele criar os Sprites, sendo que é uma coisa pioneira, que ninguém nunca tinha pensado. Inovadora. E você lida com isso o tempo todo. Essa coisa tecnológica. Você lida com isso o tempo todo. Faz parte do cotidiano, né, do homem já. O que faz hoje no mundo uma criança, um jovem, um garoto, um menino, quer seja do interior ou de um grande centro, ficar parado seis horas em frente? É horrível ficar parado. Imagine competir uma escola onde o professor fala e pede que todo mundo fique quieto em sala para ouvir alguma coisa que você não pediu, que não se encaixa na sua realidade. Mas que você tem que aprender agora porque um dia vai ser útil. Vamos jogar. O professor Antônio Carlos Gomes da Costa, um grande educador brasileiro, ele me disse uma vez e eu nunca esqueci. Espero que vocês guardem. Samara, se cada brasileiro cuidasse da educação como cuida da escalação da seleção brasileira e da posição do seu time no campeonato, nós teremos muito mais a mostrar ao mundo. Então, eu acho que isso deve ser lembrado. Estou aqui convocando todos a pensar a educação de forma diferente. E, para terminar, eu queria mostrar um trabalho que esses meninos fizeram lá no Nave, pensando de forma diferente ou usando um pouquinho mais na educação. Esse aqui, eles pegaram e fizeram um Twitter, estudando ao mesmo tempo vários templos, que é óprata, Júlio César, Ricardo Coração de Leão, e como eles se comunicariam em 140 caracteres e com a linguagem, que é a linguagem atual. Eu deixo isso para vocês. Preciso ler? Então, vai lá. Bom, é isso. E fica uma foto. Estou chegando o meu tempo. Fica aí uma ideia, já que aqui é um bolo de ideia. O que você faria para resolver o problema do Brasil, que seria, para mim, o maior problema seria a educação. Bom, e aí agora fica aí essa frase aqui de tantas ideias surgindo aqui. Obrigada. 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 Obrigada.